Música Bora pro próximo vídeo agora! Força Tática em Revista Mas eu gosto de reagir aos vídeos do Força Tática em Revista São os vídeos eletrizantes Que você não toma choque, mas você fica pasmo Porque toda hora dá uma correria, toda hora dá alguma coisa Cabaranha, vulgo Sargento Aranha Agora posso chamar ele pelo nome aqui com todos os respeitos aí Mas no final do ano não, porque parece que o homem vai ser promovido, meu irmão O homem já fez o curso de Sargento aí, ó Já tá na bica lá ele de ser Sargento Aí sim, meu amor Bora pro vídeo! Força Tática em Revista O Fim do Duboga Não, O Fim de Duboga Que miséria de nome é esse? De Duboga? O Fim de Duboga Será que é um negócio de... Porque é... Não sei lá, né? Mas Boga aqui é... Toba Talhada é Toba Porque é Toba É, você sabe que é Toba, né? O Oelhinho, né? Pode falar assim O Fim de Duboga Será que é o fim do Toba? Duboga é o vulgo do bicho Que você vai ver Ah, vamos ver aqui então Vamos ver Duboga Lá ele Bora pro vídeo Informações repassadas pela Central Que houve um homicídio no bairro Jardim Ah, não Ah, não, velho É sério isso aqui, bicho? Pera aí O vídeo é... Não sei o que é Duboga, né? Houve homicídio no bairro Jardim Lola Rapaz, eu li outra coisa Rapaz, bicho Eu li mola Mas aqui, bicho Vamos abriguar Mas ali outra coisa, mano Aô, fuzilzão Pare Se a patrulha já tá lá Vai dar um tiro Tiro, corrida rápida Ei, você tá ligado Que eu quis explicar pro YouTube Que não era tiro e disparo Se não era tesourada Cobertura sobre fogo Não, não é sobre fogo, né? Só cobertura e deslocamento, né? Ó, rapaz Deslocamento tático entre lanços aí, ó Assim, hein? Vem É o IA2 não, pô? Não parece o IA2 não, ô Carlos Deixa ela chegar Deixa ela chegar Se exponhou, se exponhou Ué, aqui era outra polícia aqui, ó Não dá nem de fogo, hein? Inclusive consegue ser mais bonito que o policial Me liga ali, hein IA2 nunca, aquele ali Meu Deus, velha Vira lá, aqui não Pô, só na esquina, viu? Pode Eu não vou falar que ele viu o cano, né? Vai primeiro Segura aí, segura aí Rapaz, possivelmente esse poste está queimado É morador, morador Ah, o cara falou Possivelmente essas luzes queimadas foram eles mesmos Temos que ter cautela e descer com segurança Cuidado aqui, né, meu zé? Esse poste é demais aqui, hein, zé? Isso aí, olha Vai ficar abrigado aqui, tá não Vou tomar, vou tomar na direita Vai, 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 vai O cara acostuma a andar fogo ali, vai Olha, passou um Pegou? Na casa vizinha O Pablo, você falou assim, está parecendo o filme Trope de Elite Na verdade é porque a questão do deslocamento Ele é parecido com aquela do filme, né? Do deslocamento entre lanços aí, né? Claro que ele não está seguindo totalmente ali as técnicas de lanço Mas, às vezes, a via, né? Ela não deixa você fazer a questão do deslocamento em si Totalmente abrigado, né? Igual ele aí A preocupação de estar abrigado, coberto Eu acho que não vai ficar explicando aqui como que são as técnicas, né? Quer o perregador, quer o perregador Quer o perregador Quer o perregador Quer o perregador Perregador do fuzil ou da... Peraí, peraí Aqui, ó Esse aqui parece um fal, ó Segura Para fal Deixa reagrupar Deixa reagrupar Essa caçada é toda irregular Quando for descer aí tem que cuidar Tomar cuidado Desarrua esse posto ali Lá ele, né? Não pode falar caro não Cagar aí Segura aí, vim, sério Tem espaço aí? Tem espaço aí, Zezinho? Tem espaço aí pra adiantar mais um? Esse lugar os caras costumam... Pro lado esquerdo Eu não tô conseguindo ver que arma que é uma Vai, Zezinho, dá o lanço Dá o lanço, vai Pra lá Vai Vamos com o remédio lá Vai, 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 vai Papai, que calçada irregular da miséria Tá avançando, tá avançando, tá avançando Faz esquina, faz esquina, faz esquina, porra Passa pra esquina, caralho Passa pra lá, passa, Zezinho Passa, cara Passa ali Usa o poste, usa o poste, usa o poste A notícia em primeiro lugar Não importa, não deixa o fato acontecer A gente vai gravar na hora As coisas acontecendo Tá ligado? Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu Tô atirando aqui, Berg Quem lembra desse vídeo? Se a reportagem tá sabendo Imagina os bandidos Peraí, dá pro poste, dá pro poste Rapaz, eu tenho uma lixeirenzinha igual a essa, mano Que miséria, meu Deus do céu Tá ali já, ó Ai, ahn Ah, esse aqui tá parecendo IA2 mesmo Esse aí é o IA2 mesmo Bora Lá embaixo tem aglomeração É, IA2 mesmo Arrego Tá vendo, lá embaixo Deixa eu sacar Lá embaixo tá foda, vim Deixa eu sacar Mas Tá muito aberto Tem aquele recuo ali É Vamos aos carros Só corre pra direita Não corre pra esquerda não Tá ligado? Corre pro carro, corre pro carro O carro de outro lado Não corre pra esquerda Não corre Caraca, mano Que tensão, ó Calma Calma que eu vou cobrir ele aqui Eu vou cobrir ele aqui Eu vou cobrir ele aqui Vai, 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 tá coberto O carro subindo O carro subindo, é o carro Tomou, tomou, tomou Tomou, tomou 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 Para, para, zé Vem cá, vai descendo devagarzinho aqui Como é que tá lá embaixo? Tu vem lá debaixo, é? Adianta, adianta aí Adianta lá Leva a moto pra lá Leva a moto pra lá Ah, tá como lá, zé? Caraca, o poto tá quebrando lá embaixo mesmo, hein, bicho Pergunta como tá lá, zé? O cara tá dando trabalho Lá, ele O que foi que eu falei embaixo? Pô, que duro O que foi que eu falei embaixo? E aqui? Baixa a mão, baixa a mão Zezinho, pra trás Ó, o perigo é iminente Pra trás, já teve muito disparo de fuzil aqui Adianta Caraca, tá um fuzil ali, doido Quase a São Francisco Quase a São Francisco Vai A porra, Beno Já tem dois lá Ainda tem dois Ainda tem dois Tô derrubado Tô derrubado? Tem a briga aqui, peraí Pessoal de fogo Segura, segura Tem um ponto pra ele, já é aí? Não, aqui não tem não Tá tudo limpo, hein Agora é aberto Segura Segura, segura Deixa reagrupar mais Caraca, doido Bora, bora, bora A Itaguarda está coberta Mais recursos chegando Mais recursos chegando Mais recursos chegando É o repórter O repórter Quanto a frente avança Vamos dar o lançar ali pra Pra aquele recuo do lado esquerdo Segura que eu vou Vai avançar Vai Focua não, meu irmão É guerreiro de fé Nunca gela Vai A impressão minha Eu tinha um cara lá Sentado ali Aqui, ó É um cara sentado ali Na esquina Ali, vai Desce pelo Maitá Aqui, ó Aqui, ó Vocês estão vendo? Então não, né Aqui, ó Caraca, é o cara mesmo, mano O pau quebrando o cara lá Rapaz, tá dando tira aí, bicho Caramba, o pau tá quebrando aí, meu irmão Cê é doido, meu irmão Soldado doido, mano Banda terninha boa, bicho Ó, o cara sentado lá Cara, é bravo Aparentemente não tem mais ninguém Só o cara sentado Mais ninguém não, só morador Ninguém no visual Da equipe Mas Quando reagrupar Todo mundo avisa Vem, vem, vem Vem, 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 vem Pode vir, dá um lance pra esquina direto Quando você morre Fica assistindo os seus amigos No Orzone Bem lembrada Saca, mano Todo mundo Todo mundo Vamos fazer o videojogo Não, vamos dar um lance pra esse canto direito aqui Que tá coberto, abrigado Aí, gente É uma Shelby Boa, Oleno Ai, Jesus E aí, Pangaré Que foi, que foi? Não, sim Aqui Eles estão no mangue Estão no mangue Tirou o caranguejo Até eu não posso ver aqui o ônibus aqui Não dá pra ver mais nada E aí, você tá passando lá Não Tem que pensar agora Lá É completamente exposto O máximo que dá pra gente ir com segurança É até o carro É o carro Com segurança Se a gente ficar ali na cabeceira Se a gente estiver dentro do mato Em qualquer ponto Eles atiram da gente E a gente sem saber de onde vem Só vê o carão Vai, vai Vai pro poste Vai pro poste Vai pro poste Vai pro poste Aí tu dá lá no poste Vai, cobre ele Caiu o bolo Caiu o piso É, trocou de empunhadura, velho Quadro esquerdo é ovo Vamos usar a supressão de fogo Pra progredir Vai Mano, isso aqui pra gente Que é da área A gente entende o que tá acontecendo aqui Ele tá tentando explicar Pra quem tá assistindo O que que tá acontecendo Sem estar revelando Alguns detalhes aí Das minuças Que é o trabalho policial Em atuação Pesada Igual tá sendo, né Se tiver alguma dúvida Vocês me falam aí Que eu explico Do meu jeito Sem expor nada Me cobre aí, Zé Não cobre, me cobre aí Vai Vai pro carro, vai pro carro Pro carro Pro carro Vem, 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 vem Pro carro Ele mesmo ali, né E a cenoura Abaixa aqui de tiro Só lá do final Só lá do final Sem injustamento do branco Que ali já é a boeira já, pô Depois dela é azul a boeira Boeira? Saiu, cara Tem que ver lá embaixo Vai, vai Vai O cenoura Não posso revelar Essas coisas Vai Cobre aí, Zé Cobre Coitado Tão vendo alguma coisa aí, Zé? Dá pra ver as duas, alguma coisa? Oi? Tá aí? Aguarda Bora, Zé Vai Vai O disparo de fuzil Da hora, mano Da hora, dá o tiro de fuzil Lá ele, né? Aqui é o máximo Aqui é o máximo Tomar não presta não, mano Você é doido? Segura ele agora, viu? Calma aí, segura aí Não, não Aqui é A gente avançar É querer tomar na cara É o vício Tem que saber quem é, né? Essa tem que concluir a missão de reconhecimento E deixar o perímetro seguro para as equipes Da PC e da... O que é? Da IT? Saber quem é, né? Da Polícia Civil E do ITEP ITEP não sei o que é, não O ITEP Tá aí, não é só eu E aí? Tem que ver quem é, né? Isso aí é vida real, meu irmão Isso aí é vida real Isso aí não é videogame, não Isso aí é vida real Caraca, peraí, peraí Deram um tiro no poste, ô? Aí, peraí, peraí Eu vou pro trás Isso aí, isso aí Dá uma chibata É, mano Chaca, mano Tá no fio O cara é bom de mira demais, meu irmão Caraca, doido O ITEP Instituto Técnico Científico da Perícia É bom Você viu aí? Deu tiro no rapaz, meu irmão O bicho é bom, hein Não, apaga, apaga Apaga É no rastejo tático Isso Segura aí, segura aí Segura aí Mano, aí Não é videogame Os caras... Rapaz, os caras são bons demais, meu irmão O problema de ligar a lanterna é que quem tá no escuro sabe onde a lanterna ligou, né Ou seja, sabe onde o cara tá, e você não sabe onde o cara tá, né Por exemplo, eles não tão vendo o inimigo, né Mas ele tá vendo quem tá ligando a lanterna Ou seja, é só dar o tiro naquela região ali Então por isso que não se usa a lanterna, né Tem umas técnicas de uso de lanterna pra esse tipo de situação Da qual eu não irei explicar aqui Foi no transformador? Foi nada, rapaz Foi numa lâmpada Pô, de transformador Se fosse transformador, tinha apagado tudo, meu irmão A respeito do que é o escuro, né Compre o bacon Tá dentro? Tá livre, tem ninguém Tá livre, então apaga Apaga Paranhas aí, sabe das paradas mesmo, tá, velho Ué, isso é um copo? Quer que eu ilumine? Eu não conheço esse... Caraca, é um copo, doido Peraí Esparo do outro lado Esparo da esquerda da equipe A esquerda, mano A esquerda a gente teve... Ué, 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 meu irmão Copiado do esparo aí A sua esquerda, copiado do esparo à esquerda O cara rastejou pra ver quem era o defunto A retaguarda se aproxima Ele cumpriu um retardo Segura, segura Segura lá embaixo Caraca, doido Mataram o boga Não Se os caras estiverem no manga, é tira, porra Estante, você deu um vento gelado aqui É, mas olha o cabo aí, a saída É ele Caraca, doido Sabe que o cara foi morto em confronto com a polícia? É ele Caraca, do peito Caraca, do peito Caraca, do lado direito Caraca, do lado direito Tem, é o quê? É uma cobra como se fosse um dragão Isso Caraca, caraca, caraca É um dragão É, é, é É do boga mesmo Pode levantar O pôr já acendeu Cobra, cobra Acendeu Aí, tá vendo? Não foi no transformador não, ó Aqui tá coberto, pode só levantar, pô Aqui tem nada não Pode confirmar, Isaia É do boga mesmo É um criminoso de alta periculosidade, né E um dos líderes do crime nessa localidade Confirmado O cara era um dos caras mais perigosos da região Foi Eliminado Mas quem foi que eliminou ele? Foi os bandidos ou foi a... Quando tudo parecia controlado, tiros são disparados de dentro do mangue Isso deve ser apagados pra segurar os tordos Inclusive é do poste Vai apagar a luz do poste Vai apagar a luz do poste Vai apagar no tiro? Vai Vai Fui deu errado aí, né Rapaz, que dificuldade pra acertar o poste Concentra que vai Pode dar? Pode dar Verdade Não tem, não tem, não tem Bros Vai Oê Origra Occtat Ordem reestabelecida e do boga foi pro saco Col operational E do seguro As viaturas vão aguardar a polícia civil para procedimentos cabíveis Recolher o corpo Área de maré 0 Padrão demais Mais um vídeo insano Do grupo aí, ó Do grupamento força Não, não, não Tá difícil aqui Véi, vídeo Mais um vídeo insano aí Do nossa galera aí do Força Tática E revista, parabéns pelo excelentíssimo Serviço prestado Demonstrado aqui na rede social Aqui pra todo mundo ver Tá achando que a profissão é fácil? Vá lá, bota a camisa e faz melhor que os caras lá Porque, peraí, volta aí, miséria Porque sentado aqui Falando as coisas, dando opinião Técnica, é fácil Ah, não, eu tinha que ter feito isso Ah, não, eu tinha que ter feito aquilo Bota a cara lá, meu irmão, que a vida não é videogame não Isso aí, meu irmão É isso aí, ó Tá ligado? Às vezes o cara fica assim Ah, eu quero ser polícia Eu quero ser polícia Aí não sabe que quando você é polícia Você tem que passar por uma porra Esse vídeo é verdadeiro o significado da frase Se for pro dinheiro Aí, ó, eu acabei de falar agora Se for pro dinheiro não vai não, meu irmão Porque o trem é feio Ah, mas eu vou ficar achando administrativo Meu irmão O bandido não pergunte se você é do administrativo não, tá? Ou se você é da rua Ou se você é do BOP Ou se você é do Fusatado não Você é polícia? Sou Então, beleza Já era Um salve aí Esse vídeo vai ser dedicado aí ao Cabo Barbosa O que é o jogador? Bora! O que é o jogador?